Fala Nerd Maníaco, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tá tudo bem? Estou com um HP 840G4, aqui está na minha mão, vocês podem ver aqui, e estou com um defeito chato, eu não gosto do tipo de defeito quando acontece, ele liga e diriga um segundo, só que eu percebi que a fonte assimétrica não carrega nada, pode ser um sintoma de defeito, é para o Buick essa máquina aqui? EliteBook, né? Ou pode ser também que, você vê que o EliteBook eu estou na dúvida se precisa da fonte para funcionar ou não, tá? Da fonte normal dele, a fonte mesmo, né? Ou se é uma fonte simétrica ele não funciona, eu acredito que não funcione, tá? Estou na dúvida, então, mesmo com a fonte da HP aqui, ele não funciona, ele liga e diriga, e esses defeitos são de pior defeito que ele tem para resolver, tá? Pode ser um defeito tranquilo, pode ser um defeito assim, um defeito no processador, um defeito bravo aí, que é difícil de resolver, tá? Então, eu vou abrir, analisar e ver se a gente consegue resolver esse problema, tá? Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, faça o comentário no final do vídeo aí também, né? Faça o meu vídeo, faça o comentário, se puder, para dar engajamento no canal, tá? É muito importante fazer isso, faz continuar, fazer o canal crescer, né? Então, peço normal, porque para vocês, já chegamos, batemos 19 mil inscritos, estamos chegando na marca já quase, falta um pouquinho, né? De 20 mil, então, 19 mil e 50 inscritos, né? Então, se você não é inscrito, ele manda acelerado, a ver se bate 20 mil até mês que vem, vai, seria muito bom, né? Mas eu acho difícil, mas, sim, com a ajuda de vocês, quem sabe, chega em 20 mil rápido, né? Então, é isso aí, esse é técnico, que vai gravar no canal também, aquele meu master definitivo lá na área de membro, que eu te boto no Google Telegram, que vai valer a pena, você não vai se arrepender, tá? Um ajuda o outro lá, tá bom? Então, é isso aí, então, bora lá e vem comigo. Isso aqui, tá? Eu tô com a fonte aqui, original, tá? Isso aqui é adaptado aqui no ex-conector aqui, mas funciona perfeitamente, e eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês o seguinte, ó, vou apertar o botão de ligar aqui, e ele vai ficar ligando e ligando, ó. Ó, vamos ver se vai acender e desligar, ele tá feliz agora, tá fazendo isso, né, ó, aí eu acendo e desligo, ó, aqui, ó, vai acender e vai desligar, ó, e se o foco deixar, né, porque o foco tá, ó, vamos acender e vai desligar de novo, ó, tá aqui novamente, ó, vai meu filho, liga aí, mostra, agora ele não quer fazer, agora ele tá de sacanagem, né, ó, acender e apagou, foi rapidinho aqui, acender e apagou. Aí fica nisso, se não é apagando e não dá vídeo, tá? O que eu vou fazer agora é abrir ele, tá? Não dá vídeo, como vocês podem ver, tá, eu vou abrir ele aqui e ver o que tá acontecendo com essa máquina. Pra gente, tá aqui a máquina, né, tá tirando todos os parafusos dela, aí foi abrir a tela, ó, ele tá aceso direto, ó, tá vendo aqui, ó, dá pra ver, que agora ele acendeu direto, ó, deixa eu ver aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá aceso, então o T4M vai ligar, ó. Tá, mas tá travado, tá, o capsulo aqui, vocês podem ver aqui, ó, não acende, ó, e o potentecola de estrela também não responde, tá, mas ela tá travada, tá, é, eu vou continuar abrindo, tá, vamos desligar aqui, ó, você desliga, né, depois você vai desligar. Desligou, ó, desligou, ó, vou ligar de novo, você vai ligar, ó, voltou a ligar, desligar, tá vendo, voltou a ficar dando loop infinito, né, então é isso aí, deixa eu abrir ela aqui e verificar o que tá acontecendo. Então, gente, eu botei só a memória aqui e funcionou, tá, mas é uma coisa que me chamou a atenção, será que pode ser isso? Aqui, olha como ele tá isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês, aqui, ó, ele tá pra fora, eu vou dar um som aqui, ó, ele tá pra fora, tá vendo aqui? Aqui, ó, tá vendo? E quando encosta aqui, ó, encosta aqui, ó, pode estar encostando na memória, ó, aqui, ó, dá um som aqui, ó, ele pode estar batendo no espino da memória, tá vendo aqui, ó, E com isso dando problema, pode ser isso, tá? Pode ser isso, eu vou prender ele, botar as duas memórias e testar aqui e ver se vai resolver. Gente, aqui, ó, eu cortei aqui um pedaço, ó, só pra se focar, eu acho que vou conseguir mostrar pra vocês, né? Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, que não encosta mais, eu tenho um pedacinho aqui agora pra fora, mas tá longe dos pentes de memória, né, do pente, não, do, Quando eu coloquei toda a memória, né, eu cortei aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se o pedaço tava solto, botando aqui de volta, né, limpei as memórias, Se eu conseguir encaixar com uma mão, consegui, encaixou, tá? Vou abrir aqui agora, ó, tentar abrir com uma mão, fazendo mágica, né, uma mão, né, filmando e fazendo mágica, Eu vou comprar um triple fixo depois, tá? Algumas coisas vai ser útil, né, pra conseguir não me atrapalhar, eu acho que a melhor liberdade que você tem é só a mão, né, Ó, vou ligar aqui agora, tá? Vou ligar ela, você vai dar vídeo, ó, Vou apertar aqui o botão de ligar, apertei agora, pensei que não tinha ligado, agora ligou, ó, tá aí, tá? A princípio, eu vou pegar toda essa placa, vou tirar toda ela, tá? Vou verificar todos os contatos terminais, se tem alguma oxidação ou não, tá? Limpei a memória aqui, limpei aqui, limpei aqui, né, ó, tirei, limpei a memória, é, limpei o slot, Esse pedaço aqui tá praticamente quase encostando, ou encostando nos terminais da memória, né, Onde solda, né, e tá aí que tá com o vídeo aí, tá? Eu tirei o M2, né, o NVMe de propósito, pra não entrar no sistema agora, né, Eu vou te montar ela todinha, se você achou alguma coisa errada, não achando, monto de novo, Bota com essa térmica, que finaliza o vídeo pra vocês. Bem, gente, a placa tá aqui na mão, tá? Não tem nenhum traço de oxidação, pelo que eu vi aqui, isso é bom, tá? É, eu vou limpar aqui, só um pouquinho aqui, não, de sujeira é muito mínima, Muita, muita, ou, poupinha, entendeu? Só poeira, poeira mesmo, e, o que eu vou fazer aqui, O que eu vou fazer agora é, realmente, limpar a pasta térmica, Que tá totalmente ressecada, que dá pra ver claramente aqui, né, Igual eu pego pro CH, né, ali, ó, tá? Limpar, montar de novo, testar, tá? Pra si pode ser só aquilo mesmo, medir também a bateria de famosa, Também que é importante, fora isso, montar, E, foi, pensei que seria mega difícil, foi até super fácil, né, Finalizar o vídeo pra vocês. Então, gente, tá aí, ó, a máquina funcionando, tá? O notebook 840, é, funcionou perfeitamente bem, Era, ou, era aquilo que eu falei, ou era, ou era o, Ou era um pedaço de metal encostando lá nos terminais da memória, Era onde foi o soldo, né, no, sopete da memória, Ou, era um contato de memória, tá? Eu tô mais pro, o terminais encostando, ok? É, cortei lá, limpei o soquete, Vestei direitinho lá, né, não encosta mais nada, E a máquina tá funcionando perfeitamente bem. Então, é isso aí, não tem mais muito o que mostrar, né, Tá tudo funcionando, né, é, Tá pior que eu vou secundar os dados aqui, Mas não vou secundar nada, né, E é isso aqui, né, tá tudo funcionando corretamente bem, E vamos ao próximo, que é a fila da grande. Então, gente, é, O ProBook, né, que a gente mexe, EliteBook, ProBook não, EliteBook, né, Você vê que ProBook, O EliteBook, ou era, O defeito, duas possibilidades, como eu falei, tá? É, não tenho como afinar 100%, Mas, ou era o mau contato da memória, Ou era aquele, ou, Terminais, é, a proteção de ferro do conector RVDF, Costando o terminal do, do soquete da memória. Tá, então, Tá bem juntinho ali, Bem, praticamente, colado, né, Então, pode ser isso também. Foi resolvido, nem tudo tem que ser pedreira, né, Difícil, né, Aí, às vezes, pode ser simples também, Mas, compensação, tem que te montar a máquina toda, Toda mesmo, Pra verificar a placa do outro lado, Limpar a placa, Dar um certo trabalhinho, Não é tão simples assim, né, Mas, tá aí, resolvido o sucesso. Se inscreve no canal, Deixa o like, ativa o sininho, Que tem mais na máquina pra gente, Link na descrição do vídeo aí, tá, E vire mesmo no canal, se for possível também. Tá, então, vamos pro próximo vídeo. Um abraço, fui, Até mais e tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.